Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O Salmo de hoje, 147 ao 147b. Se inscreve no canal, dá um like. Todos os dias, o Santo Salmo. Glorificai, ó Senhor, Jerusalém. Glorificai, ó Senhor, Jerusalém. Ó Salmo, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança tuas portas e os teus filhos em teus seios abençoou. Glorificai, ó Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra e as palavras que ele diz correm veloz. Ele faz cair a neve como lá e espalha a geada como cinza. Glorificai, ó Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó suas palavras, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho. Anuncia a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica, ó Senhor, Jerusalém. Glorifica, ó Senhor, Jerusalém. O Salmo de hoje, 147 ao 147b. Sejam todos bem-vindos e um ótimo dia, um bom final de tarde e uma linda noite. Amém.